Fale mais, fale mais, fale mais Eu tô com ódio no coração Aí eu falei mais, ainda segurando só o celular, fale mais Não tenho nada, não, continua e vai mesmo Vá simbora, carregue seus trapos aí, vá Homem, tu deixa passar blogueiro em casa, você vai carregar suas coisas Eita, eu me aproveitando aqui E vou começar mais um novo vídeo e a mulher levou um susto agora comigo ali Vou começar mais um vídeo e esse vídeo vai ser Bombilhando a casa com todos os móveis agora Agora vai chegar a mesa, agora vai chegar o sofá Eu tô indo buscar pessoalmente, eu vou a pé, trazendo as costas Eu vou mostrar pra vocês Tem um monte de carro vindo na minha frente, olhando pra mim Oi, tudo bom? Um beijo Tô indo buscar a casa de Isabelle, é isso mesmo Ela vai se mudar e o lugar que ela vai é menor Então eu sugeri o quê? Comprar os móveis dela E aí ela vai pra outro lugar e possivelmente ela vai ter que comprar novos móveis Porque o lugar é diferente, o tamanho é diferente Aí o crossfit já vai começar agora, né? Que eu vou pegar sofá, geladeira e o que não couber dentro do elevador Levanta da minha cadeira, bora, bora, levanta da minha cadeira Não cabe o quê? Aonde? Meu Deus do céu O que é que não cabe? Não me conhece por quê? Eu não me conhece não, tu tá muito diferente Olha, outra tia cheia de gente aqui pra eu constranger Aquela dali é muito esquisita Aquela dali É cada figurinha que Bela manda a tua que eu fico assombrado Eu sou um mendo O que é que não cabe? O que é que não cabe? Aqui o tampo da mesa, já tá aqui, ó Mas tu diz que não cabe aonde? No apartamento ou no carro? Tá o quê? Não cabe no apartamento Cabe, cabe Pronto, já vou ficar sem mesa Tá o quê? Olha aqui Claro que cabe a mesa, meu Deus do céu Olha o tamanho da mesa, cabe Cachorro É, eu tô vendo Ela tem tua idade, né? Da tua idade É, a casa bem espaçosa, né? Ela tem 100 anos, Daniel A cadeira tem 100 anos Eu acho que é essa boca E tu tem quanto? 100 e... Tem, vamos tirar a roupa dela, botar no chão e já leva Só ela saber É um objeto pra euzer Eu tenho que ficar guardado Já estou aqui, ó Bora, Albertinho Se levanta do meu sofá Eu faço na minha Porque a mesa não cabe lá Eu tenho mano que dá Isso aqui serve muito pra Anabelle ficar aqui dentro Não, isso aqui serve pra o brinquedo ficar dentro Eu tenho uma boneca que ela já vem com o diabo Eu sei Aí ela serve pra ficar dentro Da minha resolva Claro, vão Eu tô a cara do meu pai dele Eu tô a cara do meu pai Por que eu tô falando que eu tô tão feio? Cara do Paulo Por que eu tô tão feio assim? Oxe, quando o Paulo era novo, né? Vou botar agora uma foto aí do meu pai pra vocês saberem se eu tô fazendo com o meu pai Gravar primeiro a mesa, né? Porque estão dizendo que não cabe a mesa Eu tô dizendo que cabe a mesa Sim, aí vai levar pra voltar de novo Não, vai levar e vai ficar Cachorro-perão Vamos negociar O que é que você quer? Olha, minha gente Quando eu crescer Eu quero ser igual a Isabelle Ela é o homem da casa Isso aí é um vento, menino Perfeito, perfeito Só pra lá fora logo A parada lá fora, hein? A mudança de Daniel Queiroz Olha ele pegando com o braço e eu sofrendo Foi grande a sua fé Ele vai ficar, ele vai dormir e ela também não hoje Vai dar, minha Olha, é porque você não viu ela montada com as cadeiras Mas não quer dizer que as cadeiras estão ficando do lado dela Imagina que a cama é maior do que isso É um cabine As ajudantes de Daniel Queiroz A outra fica sentadinha Sentadinha Obrigada a nada Olha, Daniel A mulher desceu Igabelle Igabelle A mulher desceu Isso aqui é o que? O pai tá vendo, não, cadê? Olha, não vão buscar não Senão vocês vão vir me cobrar 100 reais pela ajuda É melhor vocês deixar que eu vou Ai, então eu vou pra casa Aqui falta isso O que é que eu tô fazendo aqui? Passa e bora Daniel, bota esses parafusos da mesa Bota não aí dentro de alguma coisa Daniel, vai desligar isso aqui? Ah, não, acredito que ela não passou o pano Eu passei Não, não quero mais Olha, quando eu crescer Eu quero ser igual a ela Eu vou pegar o tampo da mesa Aqui, ó Oi, teu nome é? Mel Tu tá bronzeada igual a mim agora Essa cor Homem, tu deixa pra ser blogueira em casa A ver se vai carregar tuas coisas Eita, eu me aproveitando aqui Ah, pois Deixando mais doce A carregar mais coisa Eu não sei o que eu tô fazendo Fale mais, fale mais Fale mais Eu tô aí com ódio no coração Aí eu fale mais ainda Segurando só o celular Fale mais Não tem nada Não, continue Vai mesmo Vá simbora Carregue seus trapos aí Vá É porque eu tava maquiada Hoje eu tô parecendo a mente É tão desnecessário ele, né? Olha, toma teu celular Que eu sou obrigada não Ah, mas pelo menos já gravou Tu ia mandar uma pessoa vir lavar Ele vem lavar Lavar a escadeira e a gente Quando é que ele ia vir? É, ele vir Onde o Chico se chamasse Mande o endereço Um novo endereço E ele vem Qual o problema? Ai, você é agoniado demais Tem certeza que vai caber agora? Eu acho que cabe esse daqui Maior já Ah Então leva o menor Ô, Betinho, vem Olha, vai pra vocês Fazendo serviço Olha, pode levar qual Nenhum Tem um cavatinho Esse aqui é de panão, lembra? Eu não lembro qual era dele Não lembro que ele me irritava com isso Não, vocês vão ter que deixar em pé Tu baixa ao teu lado Quero ver agora A inteligência Não, tu tem que deixar no chão mesmo No chão, deixa no chão Isso Aí agora tu vai passar assim E segue o bombe Pronto, agora pode descer de novo Mas se eu pego um lado, eu pego outro Segure Eu quero ver subir as escadinhas Minha, tu tem que cortar Porque senão o povo vai saber que eu desisti na metade Quero ver as escada Que vergonha, minha sua cara Ai não, deixa pra mim Daniel tava comprando um puff essa semana Dizendo que era cem reais Cem reais Tânia, tu é rica Tem um puff de cem reais lá no shopping Que é bem bonito Nesse momento eu vou sentar, espera Senta também Desse jeito que é no braço Olha, não pode botar idoso pra trabalhar não A verdade é que Vai ter que ver Homem sozinho não, pega do outro lado Olha a geladeira lá Dizendo que... Bela Eu fiquei sabendo que ele comprou num fibroupim Pra entrar lá, tu pisa na geladeira Que era nem que tu recebe Papai, como é que tu comprou a geladeira Porque era novecentos reais A geladeira normal era Dizendo... Dois mil e oitocentos? É não, uma geladeira assim Ela ia mandar lavar Mas ela já pode dizer o endereço O cara lá vai lá lavar Olha que vai pagar isso Então eu vou lavar molhado mesmo Mas ficou limpinho, meu O vento não foi Mas a lavar já compensava muito Olha aqui a sujeira Olha o que deve ter de resto de comida De Luiz aí Eu acredito Vai ficar botolhinho Eu acredito Vai nascer um pé de feijão aí Daniel, se a mesa não caber Vai cal... Se acalme Você tá nervoso Então vai caber Por que vocês acham tanto Que não vai caber uma mesa? Porque você, veja só Ai, gênera aí De aqui no seu cachorro Não vai dar Vai dar Não vou fechar com você Mulher de pouca fé Não deu um sofá dentro Mas a mesa está ali dentro Não vai dar Vai dar desmontada Bora, cara, vou ganhar de volta Bora Claro que vai dar Claro que vai dar Não vai dar Do que aí? Pagar tua diária Eu vou pagar pra te apagar Eita, não... Eu não posso nem dizer isso O teu irmão é policial A nada O frio desse Olha, vocês não o conheceram Mas essa é outra parte da minha família Essa daqui Eu nunca vi na vida Quer dizer, eu vi uma vez na vida Que ela participou de um vídeo Aqui do canal Que foi o do La Casa de Papel Ela participou Ela e a irmã dela Ele nunca participou de nada Podia ter participado Isabelle já participou de Deus e o mundo Já participou de muita coisa Eita, eu vou resgatar Pelo amor de Deus Desnecessário Não sei se vocês sabem Ah, gostei Não sei se vocês sabem Mas eu fiz um reality show Do Big Brother Que era Big Brother YouTubers Como ainda no Big Brother Não existia gente famosa Aí eu fiz o que? Vou criar o Big Brother YouTubers Com pessoas famosas Como eu não conhecia nenhum YouTuber Eu botei o povo da minha família Já foi minha mãe, minha tia, Isabelle Saí botando quem estivesse na rua Querendo participar Eu colocava Mas a gente não foi pra frente Porque teve uma treta Foi o que? Tu lembra o que aconteceu? Eu lembro, não lembro nem o que eu comi ontem Parece que a Natala tava namorando com um cara E disse que Betinha falou do namorado dela E ela não gostou E disse que não queria participar mais Betinha também disse que não queria participar mais Ou seja, elas apertaram o botão pra ser eliminada Olá, minha gente Eu sou Lidiane Bergman E sou apresentadora oficial desse programa Serão oito participantes Que vão animar as nossas terças-feiras Olá, eu sou Isabelle Tenho 30 anos Sou empresária no ramo de Poderia ser outras coisas Mas eu trabalho com cama elástica Ensino de bolinha Coisas pra criança Eu gostaria de fazer De mostrar que eu sou maravilhosa Do jeito que eu sou Linda E tirar todo mundo da casa Fazer muita confusão Eu sou Paloma Tenho 58 anos Eu vim pra essa casa Pra relaxar Bagunçar Cozinhar Lavar Passar E muitas coisas a mais Eu gosto De uma confusão Que é comigo mesmo Se você pudesse me dizer Big Space Então pessoal Estamos aqui juntos Reunidos Para a primeira prova do Líder E atenção, atenção Que hoje também vai ter Formação de Paredão Fiquem ligados Então pessoal Confere aqui um pouco Os nossos participantes Ela não sai da frente Então aqui ó Temos Vilma Temos Jaqueline Isabelle dá um alô Oi Isabelle Paloma Elizabeth Jéssica E Raul Um deles Se tornará O nosso líder Então minha gente Estamos aqui na Game Station Para a prova do líder Como é que vai ser Emocionante A nossa prova Do líder Ei Paloma Torcida de Paloma Coloca aqui embaixo Torcida de Paloma Ai não foi dessa Três dias depois Só sei que chegamos em casa O perrengue foi instaurado O treco não entrava no elevador E uma danação toda E um calor E vai de escada Ou não vai de escada Vai içar pela frente do condomínio Será que eu consegui sentar em sofá? Será que eu consegui comer na mesa? A vida do crente sempre é difícil Mas aí amanhã continua a saga desse vídeo E vamos dar continuidade né? Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado E até amanhã E até amanhã